Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de CodeVen. Vamos finalmente finalizar aqui a Catedral do Sangue, mas antes temos uma sidequest bem bobinha para fazer, daquelas mesmo de entregar itens. Então vamos lá, entregar itens, matar um inimigo, vamos aqui para a entrada do Poço Ivante. Bom, vai ter um NPC aqui, só conversar com ele, é o Daryl de novo, vai marcar uma localização no mapa aqui, bem próximo de onde a gente está. E a gente vai ali para derrotar o inimigo. Super simples, o inimigo é fácil também. Você pega aí a coleira com a argola, que ele vai dropar, e a gente já volta para o Daryl, para entregar a quest para ele. Eu vou ignorar os inimigos aqui, não estou mais preocupado com eles não. Vamos lá, conversar com o Daryl aqui, a gente ganha mais um fragmento perdido aí, e é isso. Além disso, eu comentei também no último vídeo, que a gente tem um mapa das profundezas que a gente pegou, e não foi ainda. Então vamos fazer isso também, para ficar até mais fortinho, antes de ir para a próxima área e enfrentar o próximo chefe. Então vamos voltar para a base. Ok, vamos conversar aqui com o nosso amigo Davis, e falar aqui para ir para as profundezas. Agora a gente tem aqui essa enchente da impureza. E é aqui um labirinto do estilo do... esqueci do nome da localização lá, né? Que a gente acabou de ir, inclusive. Vamos ativar o visco aqui. Agora eu quero lembrar o nome do lugar. Poço Ivante, isso. É o mesmo lugar que o Poço Ivante, incluindo o chefe, que no caso vai ser mais uma Hatsune Miku do Vale Boreal, tá? Mas a gente está mais fortinho para enfrentar ela também. Temos que pegar duas chaves, então a gente vai explorar aí e pegar essas duas chaves. É só seguir mesmo. Se você se manter aí, seguindo... se mantiver, seguindo as paredes, você não se perde. E a gente consegue encontrar todos os itens e também ativar aí os viscos podres, que vão ajudar a gente a se localizar. Cuidado aqui com a cosminha. A gente está bem fortinho, né? Pelo menos assim. Essa build aqui está bacana. Acho que é uma das primeiras vezes que eu estou fazendo um guia que eu não estou tão arrependido com a minha build. Vamos lá. Tem uma maestria AP aqui, que é no caso para a gente aprender mais uma habilidade. Dessas habilidades que a gente sempre aprende usando itens, né? Vamos lá. Continuar seguindo. Opa! Opa, achei que ia morrer. Vamos lá. Não tem muito o que dizer sobre esses mapas aqui, né, gente? É tudo muito parecido. Até tem a impressão, né, de que é algo gerado proceduralmente, que é aleatório, né, por causa da cara. Lembra aí umas calices dungeons, né, do Bloodborne, nesse sentido. Mas não é, tá? Não são aleatórios, é sempre o mesmo mapa. Vamos lá. Tem mais um gordinho aqui. Abre o baúzinho e pegar aqui uma Hanemukuro, que está já com a infusão de eletricidade nela. E a gente vai chegar aqui no nosso primeiro visco apodrecido. Vamos ativá-lo. E vamos ter que enfrentar aí um inimigo daqueles um pouquinho mais fortinhos que a gente enfrentou da outra vez, quando estava explorando a área. Mas, novamente, a gente está um pouco mais forte. E não é um, são dois, tá? Esse ataque do dragão é maravilhoso. O impulso do dragão. Opa! Só porque eu falei. Não, não, não. Ufa! Ok. Estamos aí, grande perdi dispersado. Não temos nenhum item para pegar aqui. A área é só isso mesmo. Mas aí, liberamos o visco. A área vai estar mais mapeada. E a gente consegue nos localizar um pouquinho melhor, né? Além disso, isso vai abrir também aí... Abrir não. Ele vai recuperar o seu... A sua vida e também o uso aí do seu item de recuperação. Vamos lá. Vamos continuar fazendo essa exploração bem... Pelas bordas. Aqui a gente encontra a nossa primeira chave. Vamos puxar também aqui essa alavanquinha. Que vai servir apenas para iluminar a região. E vamos lá. Opa! Maravilha! Pegar aqui o itemzinho. Quase finalizando esse lado. Só tem mais essa passagem aqui. E é isso aí. Não tem nenhum item aqui, nem nada. Tem só aqui no canto. Eu acho que foi drop de inimigo, inclusive. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar que eu estou com 55 mil brumas também. Para aprender aquela habilidade que eu comentei no último vídeo. Que é aqui da Queenslayer, que é a jornada final, tá? Eu também vou aproveitar e equipar esse código de sangue do Regicida. E eu vou até colocar o Queenslayer aqui, mas eu vou usar na hora do chefe. Jornada final. Deixa eu ver aqui. Temos a Maestria de Espada de Duas Mãos. O que mais? Amendotagem, Drenagem e Defesa. E mais Corsa Vitalidade. Por enquanto tá bom. Colocar o Bote do Dragão. Jornada final. Adrenalina. E Presa Arrepentina. Colocar também aqui para vivificação. E é isso aí. Bora. Vamos aqui. Eu vou continuar fazendo a mesma estratégia de seguir pelas paredes aqui logo à esquerda. Tem um inimigo aqui. Dá para a gente cair batendo, né? Já pego o item ali. É só matar o amiguinho. A luz química. Vamos lá. Opa. Escoltei passos. Achei que tinha inimigo por perto, mas não era. Vou pegar aqui o Despertar. Deixa eu já aproveitar e pegar o item que tá aqui perto. Mas eu vou continuar pelas paredes à esquerda aqui. Só para não acabar me esquecendo daquele. E chegamos no segundo visco. Ok. A área agora já está 100% mapeada. Vamos entrar aqui para enfrentar o Esmaga Pedras e o Esmaga Pedras. São dois no caso. Ah, velho. A Gosma me interrompeu. Nossa. Yakumo. Obrigado. Isso não estava nos meus planos. Ok. Mas não tem problema, né? Derrotado. Fácil. Tem item no chão. E vamos embora. A gente precisa achar ainda a segunda chave. Ela está próxima da gente. Esse inimigo eu gosto de me defender. E estamos aqui com a enchente da impureza. Chave 2. Para. Sério mesmo, amigo. Tem aqui uma invasão. Como sempre tem, né? Nos mapas das impurezas sempre vai ter pelo menos uma invasão para você fazer. Alguns mapas vão ter mais. Mas esse mapa aqui é relativamente simples. Incluindo a invasão. Não é nada de ser especial também. Não é nada de ser. Se inscreva no canal. Está no fim. Chega. Aí, acabou. Tem um item ali no fundo. Por algum motivo não tinha pego. Acho que foi drop de inimigo e eu não vi. É, foi drop de inimigo mesmo. Vou pegar aqui. E por fim, só mais um itemzinho aqui. E estamos aí com a área totalmente explorada. E a gente pode ir para o boss. Aí no boss eu vou usar a jornada final. Que é essa habilidade que eu falei. Que você tem que matar o chefe em 60 segundos. Senão você morre. Mas acaba valendo a pena sim. Dá até para subir nível, né? Vamos lá, temos as duas chaves. Podemos abrir. E vamos lá. Vou usar aqui. Você vai perceber que o seu personagem vai até ficar mais rápido. Se você usar essa habilidade, tá? Vai ter uma habilidade bem fraquinha mesmo. Ah, não. É isso aí. Foi. Por isso que essa habilidade é muito boa. E eu vou usar ela em praticamente todo o chefe que a gente for passar, tá? Derrotou o chefe. Você não morre mais. Pode ficar tranquilo. E vamos embora. Depois ela vai ainda combinar com algumas outras habilidades. Tem uma que a gente vai pegar só mais tarde. Que vai fazer com que você tenha um bônus de dano. Caso você esteja com o peso mais leve ou rápido, né? Então soma ela com esse efeito que a jornada final dá. Tem uns outros buffs muito bons também. Que vai deixar o personagem bem forte depois. E é isso aí. Só confirmar aqui que eu peguei todos os itens. E vamos embora para agora, finalmente, a Catedral. Vamos mais uma vez lá. A Catedral do Sangue Sagrado. Perímetro da Catedral. Só uns três troféus aí que eu não comentei ainda. Que você já está com boas condições para pegar. Um deles você até provavelmente já tem. Que é o de ter aprendido pelo menos 50 dádivas, tá? Não é de ter dado maestria nela. É simplesmente aprender elas. Então você ter comprado algumas habilidades, algumas dádivas. Usado essas dádivas, tipo as que eu acabei de usar aqui. Que são aquelas que você usa aqui no menu e já fica com elas, tá? Então você já deve estar cheio de dádivas diferentes aí. Tanto as passivas quanto as ativas. Então isso já deve ter sido suficiente aí para você ganhar troféu, ok? Além disso, a gente tem dois troféus para ganhar aqui. Sobre esses dádivas, se você não pegou ainda, uma hora você vai pegar. Então fique tranquilo. Outra coisa que você tem aqui é um troféu de ter usado todos os tipos de arma. Você só precisa equipar eles. Então vamos lá. Equipa uma espada. Equipa uma espada grande. Equipa uma labarda. Equipa um martelo. Um machado. Uma baioneta. E é isso aí. Você vai ganhar um troféu, tá? De ter equipado todos os tipos de arma. E tem também o de equipar pelo menos um tipo de cada véu de sangue. Assim, equipas que você tem todos aí. Você vai ganhar um troféu, ok? Nesse momento você já deve ter pego vários véus de sangue aí para ter conseguido esse troféu. Eu vou também colocar aqui o Atlas para mim, tá? Porque é melhor para explorar. Não tem como usar a jornada final quando você está sem o regicida, tá? Só consegue usar essa jornada final quando você está com o regicida equipado. Então o Atlas vai ser o meu para explorar. Mas na hora de enfrentar os chefes eu vou trocar sim para o regicida para poder usar a jornada final. Ok? É isso aí. Agora, depois de tudo isso, eu estou com os véus errados, na verdade. Não era isso. Eu estava usando assalto. Isso. E vamos lá. Vamos explorar. Temos aqui mais uma área relativamente confusa para fazer. Não é tão confusa quanto a outra parte da catedral. Até porque ela é mais curta. Mas ainda assim tem que tomar os vídeos cuidados aí para a gente saber que está visitando tudo. O Yakuna não conseguiu subir as escadas ainda. Conseguiu agora, amigo? Obrigado, hein? Vamos lá. Subir aqui. Só para pegar um baúzinho. Pegar aqui a Nagimukuro mais 4. Já pode descer aqui. E vamos lá. Temos mais uma mulher aqui. Essa é a de espada. Vou me defender aqui para tentar... Opa! Oh, meu Deus. Oh, louco. A mulher caiu lá de cima mesmo. Pode ser que quando você suba pegar aquele item lá em cima, essa gordinha caia, tá? E daí ela vai vir atrás de você. Nem sempre isso acontece. Por isso que eu não estava esperando. Mas fica esperto para isso, ok? Vamos lá. Nós vamos passar aqui já pela parte mais difícil da exploração dessa área, que é a invasão que vai ter aqui embaixo. Aqui é só buraco, tá? Não se preocupe com isso. E, sinceramente, é relativamente difícil até pela localização que a gente está, né? Não tem muito espaço para a gente enfrentar os inimigos aqui. Eu recomendo que você traga o Yakumo, por ele ser melhorzinho aí na resistência, né? A ponte ali, de certa forma, ajuda, mas pode atrapalhar também. Porque, assim, os inimigos caem, né? Eles não são exatamente inteligentes aqui enquanto eles enfrentam você na ponte. Então, em alguns casos pode ajudar você, mas também pode ser que você acabe caindo. Então, veja bem aí em que lugar você quer enfrentar eles. Ali dentro tem uma gordinha que não é da invasão. Se você entrar muito aqui, tá? Aquela ali, você vê que ela até não tem essa aura meio alaranjada em volta dela. Então, ela não faz parte da invasão. Então, toma um pouco de cuidado de entrar lá e acabar sendo encurralado. Mas eu fico aqui mesmo, sem entrar muito ali, tá? Eu acho que acaba sendo mais eficiente pra mim. Já fica esperando os inimigos aparecerem aqui. E derrotando eles antes que eles acumulem e venham em grandes quantidades. É só ficar de olho mesmo de onde eles estão aparecendo. Cadê? Só porque eu falei. Ok, ele aplicou inibição em mim, isso não é bom. Não posso usar minhas habilidades enquanto estou com inibição ativa. Eita. Au! Meu Deus. Enfrentando a câmera aqui também, né? Seria bom se eu não morresse agora, porque o Yakuma não tem vida suficiente pra me reviver. Ah, não pegou o segundo hit, justo mais forte. Chega! Aí, foi. É horrível, tá? Opa, não é no buraco não. Mas enfim, agora a gente pode entrar nessa área aqui. Falei, tem uma gordinha extra aqui. Meu Deus, matou. E aqui a gente pega um sangue puro. É simplesmente pra... Esse sangue puro não é muito útil, tá? Ele, assim, ele regenera o corpo, dá sangue negro, etc. É uma cura completa aí do seu personagem. Então, assim, é útil, né? Mas não é nada especial. Então, teoricamente, você nem precisaria vir aqui. Mas a gente tá fazendo a exploração completa, né? Vamos lá. Eu vou voltar para o último visco. Porque eu tô com apenas um uso aí do meu item de cura. Então, eu vou cair aqui. Pra dar uma descansadinha. Dá pra subir level também. E vamos voltar. O baú ali na frente só é o último item que a gente vai pegar aqui, tá? Tem que dar uma bela volta. O baú ali na frente só é o último item que a gente vai pegar aqui. Vai chegar numa outra torre aqui. Ah, que bela noção de distância minha. Aqui é um atalho que a gente vai ativar mais tarde. Pode ficar tranquilo. Ele vai ser o atalho pra gente enfrentar o chefe, inclusive. E vamos descer aqui. Pode descer as escadas, pode só cair mesmo. Vamos entrar nessa passagem. A gente entrar aqui. E antes de descer, pegar itemzinho aqui em cima. Muito importante o item que a gente precisa, inclusive, pra continuar a nossa exploração. Vai ter duas manhãs desagradáveis aqui. Eu vou esperar o Yakumo subir. Yakumo, pelo amor de Deus. E atrair aqui na magiazinha só pra... Ai, caramba. Esqueço desse ataque dela. E a segunda ali daí já é normal, né? Maravilha. Vamos abrir o baú aqui pra pegar a chave fajuta. E é isso aí. Agora a gente pode descer de volta. E vamos... Descer. Tô com preguiça de descer as escadas. Vamos jogar mesmo. Descer mais um nível aqui. Aqui tem mais um nível pra gente descer. E não cai de novo, porque senão você morre. Vamos lá. Ok, puxa a alavanca. Vamos lá. Entra nessa área aqui. Só dando uma voltinha aqui. Aqui sim, é um lugar que você precisa da chave ornamentada. É o último item que a gente vai pegar aqui. Exceto aquele baú que eu comentei. Aqui é a caminhada onde a gente vem. Então vamos entrar nessa passagem aqui. E descer. A gente tem aqui um item bem escondidinho. Inclusive tem algo muito importante para todos os troféus. Que a gente vai pegar nesta região aqui. Aqui é o primeiro mapa que a gente vai ter aí. A grande escolha. Só... Desculpa que eu acabei girando muita câmera. Eu desci essas escadas, né? Enfrentei a mulher aqui. E vamos seguir por essa passagem. Que você estava comentando que aqui a gente vai ter o primeiro lugar em que a gente vai decidir com relação aos finais do jogo, tá? Então é algo que a gente precisa ter em mente. E eu vou explicar melhor isso daqui a pouco quando chegar no momento relacionado a isso. Se você vier aqui, você vai ver que tem um vestígio que não dá para a gente pegar. Porque tem um buraco entre a gente e o vestígio, tá? Então vamos entrar aqui mesmo. Tem uma passagem por dentro dessa área aqui. Para a gente subir. Temos aqui alguns inimigos. Só ver aqui. E agora sim. Só antes vamos matar os dois inimigos que tem aqui. E é o seguinte. A gente pode cair aqui dentro dessa área mais para frente aqui. A gente pode cair e pegar aquele vestígio. A gente pega o vestígio E de Isis, tá? A gente quer todos os vestígios de Isis antes de chegar no chefe aqui dessa área. E a gente quer restaurar todos eles. Eles são os vestígios dos sucessores. Um negócio que a gente vai ver daqui a pouco. E para fazer o melhor troféu, a gente precisa restaurar todos os vestígios dos sucessores, tá? E a gente quer fazer... Assim, para o guia, né? Eu vou fazer primeiro esse final. O final bom e o final melhor na primeira jogada. Eu vou explicar isso daí quando chegar na hora do final melhor. Mas assim. A gente quer restaurar todos os vestígios menos os vestígios de Eos. Daí a gente pode enfrentar o último chefe. Pegar um final. Restaurar os vestígios de Eos. E matar o último chefe de novo e pegar o melhor final. Eu vou fazer isso na primeira jogada, tá? Então pegue aí o vestígio de Isis. E antes da gente seguir por ali. Só pegar o itemzinho aqui. Talvez seja um pouco confuso o que eu falei. Mas assim. A questão é que a gente precisa restaurar todos os vestígios para fazer um troféu. Tem o pior final em que você não restaura nenhum vestígio. E tem o final médio em que você restaura apenas mais de um. Mas não todos os vestígios, tá? Por isso que a gente precisa terminar o jogo três vezes. Certo? Para platinar. É isso aí. Vamos lá. Voltar aqui de volta. Dessa vez não vamos cair. Voltar de volta. Ótimo. Dessa vez não vamos cair aqui. Vamos seguir pela passagem do outro lado. Não vamos cair aqui, né? Vamos seguir por aqui. Entrar nesta passagem. Pegar aqui o sanduíche Oden de tomate. E agora sim a gente volta. Entra nessa passagem. Sobe essas escadas. Não precisava matar esse inimigo aqui. Mas enfim. Tá aqui. Opa. O que aconteceu aí? Ah. Não tinha morrido ainda. Vamos lá. E a gente pode cair aqui. Tá? E vamos ativar aqui o visco podre. Para dar uma mapeada aí nesta região. Subir as escadas. Vamos atravessar aqui. E a gente tem já um visco. Logo na nossa frente. Dessa vez não é podre, né? Então você pode descansar nele e tudo mais. Eu acho que eu tenho um level. Certo? Essa porta ainda não pode ser aberta. Então vamos seguir por aqui. Caminho que a gente não fez ainda. Vamos subir as escadas. Chuta as escadas aqui. É um atalho. Tá? Muito bom. Para a gente voltar na hora de enfrentar o chefe. E com a nossa chave fajuta. A gente pode puxar esta alavanca. E prosseguir. A gente está nessa área aqui. Vamos só derrotar o inimigo antes. A gente tem que cair no buraco ali no meio mesmo. Tem mais uma mulherzinha aqui. Vamos cair. E a gente vai cair mais um nível. Só matar o bicho aqui. Tanto faz. Desde que você caia num lugar aqui que tenha chão. Em uma das áreas aqui tem esse despertar. E ali do outro lado. Diretamente oposto. Temos um inimigo que a gente derrota. Para mapear um pouco da área. Tem um risco apodrecido nele. Só derrotar ele aqui. Ele é um pouco mais forte que o normal. Mas nada de outro mundo. E é isso aí. Mais uma arinha mapeada. E vestígio A de Isis. Muito importante. A gente já pegou alguns vestígios de Isis também. Nas primeiras áreas da catedral. Então você deve ter aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente já tem todos. Cadê a Isis? Isso. Falta só o D, tá? A gente vai pegar daqui a pouquinho. Vamos lá. Mais um visco. Para a gente. Purificar. Descer as escadas aqui. E a gente está. Nesta área. Para pegar o baúzinho. Com a chave ornamentada. Ok? Vamos aqui. Eu vou. A gente está perto do chefe. Então está na hora de eu equipar. A corrigicida. E agora. Vamos. Prosseguir. O vestígio D. De Isis. Que está faltando no caso. Justamente. A gente vai pegar ele automaticamente. Quando a gente progredir aqui. E aqui. Vamos lá. Au. Foi desnecessário. Apanhar aqui. Mas ok. Vamos lá. Subir as escadas. A gente vai reto aqui. E eu falei que a gente ia habilitar um atalho muito bom. E é justamente. Aqui. Nas escadas que a gente chutou. Opa. Deixei um item aqui. O laço da rainha. Vamos cair desse lado mesmo. Aquele inimigo aqui. Eu falei para ignorado outra vez. Que poderia ser ignorado na verdade. Não que era para se ignorar. Mas enfim. Desci aqui pelo meio. Opa. Opa. E a gente pode cair aqui. Vai machucar um pouquinho. Mas não tem problema. A gente já está perto de outro visco. E vamos lá. Tem aqui aquela porta que eu falei. Que seria a última que a gente ia abrir. Com a chave ornamentada. E vamos lá. Era só seguir pela passagem. Dei uma volta a mais. Desnecessariamente. E temos aqui. O último visco da área. Vamos ativá-lo. Deve estar 100% mapeado para você. Se seguiam aí. Os dois vídeos. Da região. Subi aqui mais um nível. Nível 60. Estou aqui com o regicida equipado. Então vamos seguir em frente. Para uma quantidade de cutscenes. E agora que a gente ganhou o vestígio de. A gente pode conversar aqui com a Leda. Que não é a Io. E restaurar os vestígios de Isis. Você pode fazer isso com a Io também. Mas não tem porquê. Certo. Depois de restaurar os três. As três memórias aí. Você pode pular todas elas. Muitas cutscenes e coisas do tipo. A gente pode prosseguir para o chefe. Interagindo aqui com o portão. Vamos lá. Esse chefe tem duas fases. Então eu recomendo que você deixe a jornada final. Se você for usar. Para a segunda fase. Você vai usar bastante os pilares aqui. Para se proteger dele. Tá. E sempre que ele for se teleportar. Tipo agora. Ele vai fazer uma explosão de fogo. Tá. Então. Não fica muito tempo batendo. Opa. Ela colocou o ataque que atravessa. Que vem pelo chão. Essa explosão aí. Não fica perto dela. Quando ela for fazer esse teleporte. Aí você corre. Vem na direção. Bate um pouco nela aqui. A sucessora do Thorax. O nome do boss. Eu não falei ainda. E a gente sai de perto. Para não tomar a explosão do teletransporte dela. Ela vai para o outro lado do mapa. A gente corre lá. E bate mais nela. Esse boss é muito esquisito. Eu acho que. Oh meu Deus. Isso aqui vai machucar. Maravilha. Vai ter uma cutscene. E começa a segunda fase dela aí. Opa. Matou assim. Ok. Não estava esperando tomar dois hit kills assim né. Bom. Já começa aí na segunda fase. Se você voltar aqui. Então vamos lá. Pousar a jornada final. E agora a gente pode enfrentar ela. Com as nossas forças. Ou Jesus. Ela vai teleportar. Fui pego pelo teleporte. Mas você vai ver aí. Usando a jornada final. Usando boas. Se protegendo aí. Com os pilares. E sempre prestando atenção. Se não está na hora dela teleportar. Você vai conseguir aí. Com uma certa tranquilidade. Enfrentar ela. Só não fica muito perto. Por muito tempo. Por causa desse. Opa. Esse teleporte mesmo dela. Vê aí. Se ela não está usando ataques. Que vem do chão. É bastante agressivo. Mas tem pouca vida. De certa forma. Oh meu Deus. A zona. Ok. Foi. É isso aí. Conseguimos derrotar ela. Antes. Do. Efeito aí. Da jornada final. Certo. Se você restaurou. Todos os vestígios. De Isis. E tudo mais. Você vai ter aqui. A opção de restaurar a memória. No corpo petrificado. Da mulher aqui. Se ela não apareceu. É porque você não restaurou. Todos os vestígios. E não está indo para o melhor final. Eu recomendo. Que você faça isso. Na primeira jogada. Então. Se não apareceu. É porque faltou algum vestígio. Faltou restaurar alguma memória. Antes da luta contra o chefe. Então. Você pode. Voltar. Antes que o jogo salve. De você descansar no visco. E fazer isso. Antes de continuar. Ou se você preferir. Deixar esse final. Para uma próxima jogada. Não tem problema também. Vamos lá. Vou restaurar a memória aqui. Você deve ganhar. O código de sangue da Aurora. O Isis. Tá. E. Vamos. Só seguir em frente aqui. Para finalizar. A nossa exploração. A gente pode tocar. Nessa passagem. Aqui. Para ela se abrir. E. E. Descer um bocado de escadas. Não tem item nenhum. Para pegar aqui. E mais cutscene. Maravilha. Vamos aqui. Interagir. Só para pegar. Mais um sangue puro. E a gente. Para ir embora. Só para finalizar. A área mesmo. Porque. Vai ter mais cutscene. Assim que a gente chegar aqui em cima. E é isso. Podemos interagir aqui com o visco. Você pode subir. Vai fazer o que você quiser. Mas é bom para salvar também. E aproveitando. Que a gente finalizou tudo isso aqui. A gente continua. No próximo vídeo. Até mais. Tá dormindo. Tchau. 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 Obrigado.